Olá, bom dia! Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula. Sejam todos bem-vindos! Hoje nós teremos aula de caligrafia e iremos trabalhar o seguinte conteúdo. Sobe ou sobre? Em que situações eu devo usar esses termos? Sobe é embaixo? Sobre é em cima? Ou vice-versa? Vamos entender? Sobe versus sobre. A preposição sobe é empregada em situações em que o seu significado corresponde a embaixo de. Então lembre-se, sobe, embaixo, estado de ou sujeito a influência ou ao comando de algo ou alguém. Exemplo, o relatório da empresa estava sob sua responsabilidade. O gato está sob a mesa. O cachorro está sob o armário. Então, todos esses exemplos que eu dei, o sujeito está embaixo de algo. Por isso, eu usei sobe. Já a preposição sobre é utilizada em situações que o seu significado corresponde em cima de. Acima de ou a respeito de. Exemplo, lembra aquele livro que você havia me emprestado? Eu deixei sobre esta mesa, mas parece que alguém o pegou. Eu poderia substituir esse sobre por em cima da mesa. Eu o deixei em cima da mesa. Poderemos também dar outros exemplos, como o prato está sobre a mesa. A televisão está sobre o raque. O gato está sobre o sofá. O chinelo está sobre o tapete. Então, eu preciso fazer a seguinte memorização. Sobe, embaixo e sobre, em cima. Sobe é igual a embaixo ou por baixo. E sobre, em cima ou por cima. Exemplo, a chave. Quando eu falo assim, eu estou dizendo que a chave está em cima da mesa. A caneta caiu sobre a mesa. Eu estou falando que a caneta está embaixo da mesa. O gato está em cima da mesa. O cachorro está sob a mesa. O cachorro está embaixo da mesa. Mãos a obras. Espero que tenham gostado da videoaula. Faça as atividades com bastante atenção. Faça a leitura explicativa no livro. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.